Esse é o DJ NK, o moleque é boladão E é o beat, só o mandela, tá tocando no paredão Esse é o DJ Pessão, tá barulhando a favela de porta a porta, menor Vem comer, né? Chaco Índio come chota, come chota, chota Come chota, come chota, come chota Come cu, come chota, come chota, come cu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Esse é o DJ NK, o moleque é boladão E é o beat, só o mandela, tá tocando no paredão Esse é o DJ Pessão, tá barulhando a favela de porta a porta, menor Vem comer, vem comer, vem comer, vem comer, né? Chaco Vem comer, 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 Indio come chota, come chota, chota Indio gosta de comer chota, indio come chota, chota Indio come chota, come chota, come cu Indio come chota, come chota, come chota